Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer boa noite a todos, as pessoas que estão entrando. Gostaria de agradecer o convite e por estar participando deste ao vivo, desta live. Bom, eu me chamo Leonardo Siegfried Chesinho. Eu moro em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste. Moro de frente para o mar, no momento agora eu estou no meu quarto. E sou formado em língua inglesa, com especialização em inglês britânico, teatro e dança pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho a profissão de professor, mas não atuo lecionando. Que legal, então nós somos colegas. Que legal, que legal. Eu também sou professor de inglês. Não sigo a vertente do inglês britânico, estou mais no americano, mas estamos no mesmo barco, não é? Gostaria de mandar um beijo para a minha amiga que entrou, Adriana Canella. Beijos, te amo, saudades de ti. Que ótimo. Léo, para iniciar a nossa live, bora falar sobre a sua primeira experiência com Dona Beija. Dona Beija passou na Rede Manchete em 1986. Naquela época, você assistiu a novela ou não? Você viu a partir da reprise ou não? Foi muito tempo depois? Qual é a sua história com Dona Beija? Como foi a primeira vez que você viu a novela? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar da novela foi nos anos 80, né? Em 1986. Porém, eu era criança e naquela época existia a censura, né? E por a novela Dona Beija ser uma novela ousada, as pessoas diziam que tinha cenas de nudez e tudo. Então, as crianças, logo após a novela das seis, eram postas na cama. Então, eu ia para a cama. Quem assistia a novela era uma tia minha e ela ficava na sala e, às vezes, eu, por muita curiosidade, queria, me levantava na ponta de pé, ia lá e ia dar uma espiadinha, né? Mas aí, quando ela descobria, menino, volta já para o quarto, o que você está fazendo? Olhando a novela, uma hora dessa? Que hora de criança está dormindo? E eu lembro que, uma vez, eu cheguei até a levar umas palmadas da minha avó, porque eu não queria dormir, né? Eu queria ver Dona Beija, né? Porque o pessoal falava muito que ela, assim, que tinha os banhos de cascata nua e tudo. Então, aquilo para uma criança, eu sou muito curioso desde pequeno, né? Então, eu queria ver como é que era isso na tela de uma televisão e tudo mais e isso aguçou a minha curiosidade. Eu não pude assistir a novela, então, em 1986. Ela foi reprisada, mas eu não assisti também o reprise, quando ela foi reprisada a primeira vez. E eu acho que eu só vim assistir o reprise da segunda ou terceira vez, que foi no ano de 1993. Se eu não me engano, 92 para 93. Na manchete. Isso. E a manchete já estava indo embora, né? Já estava dando tchau. E é tanto que quando chegou na parte já do julgamento, a novela saiu do ar. Aí eu disse, poxa, e agora eu perdi a novela de novo? Eu já comecei assistindo da metade para o final. E quando chega agora na pior, assim, na melhor cena, que é a questão do julgamento, eu perdi a novela, eu perdi a novela, o que é que eu faço agora? E aí começou essa saga, essa busca por Dona Beija, né? Quem foi Dona Beija? Quem foi a Ana Jacinta de São José? E aí eu fui procurar. Naquela época não se tinha internet, não se tinha smartphones, né? Essas coisas todas não tinham. Então só existia a biblioteca pública daqui, né? Da cidade. E eu fui para a biblioteca pública, pesquisei, escrevia lá no papel, mandava lá embaixo, eles mandavam o livro. E foi aí que eu fiquei sabendo que Dona Beija realmente existiu, né? E eu li o livro dela, chamado A Vida em Flor Dona Beija, de Agripa Vasconcelos. E eu peguei emprestado da biblioteca. E dentro de duas semanas eu li o livro todo. Para mim foi uma experiência, assim, inigualável, porque foi uma viagem. Quando você lê, você viaja, né? Então, parece que foi uma viagem a Minas Gerais. A Minas Gerais daquela época, né? Do século XVIII, XIX. E foi muito, muito, muito bom. E aí eu fiquei sabendo também de como terminaria a novela também, né? Nessa questão do julgamento e tudo mais. Mas não parou por aí. Daí eu li outros livros, li a Feiticeira do Araxá, de Thomas Leonard, né? Nosso Xará também. E algumas comparações e tudo mais com a novela, porque a novela é uma obra de ficção, né? Então, a liberdade ao diretor dele inserir elementos e outras coisas mais. Mas dá essa liberdade cênica ao diretor da novela, né? Então, quando você lê o livro, que é uma obra literária, é diferente de uma obra de ficção cinematográfica, né? Mas eu posso dizer que a novela, Dona Beija, segue 95% do que a Grita Vasconcelos escreveu. E você também chegou a acompanhar a reprise da novela no SBT? Não, no SBT não, porque aqui o SBT sempre foi... Sempre não pegou bem aqui na minha... Não pega muito bem. Então, o que foi que eu fiz? Na época que passou o reprise, que a machete saiu do ar, eu fui na locadora e tinha o compacto, né? O compacto em fita VHS. E aí eu fui e aluguei... Naquela época era uma brocracia muito grande para você alugar uma fita, né? E aí eu consegui alugar, fiz um cadastro, consegui alugar a fita e assisti, né? O compacto da novela Dona Beija. E aí eu fiquei satisfeito. Então, demorou um tempo para você saber como é que era o final da novela, vendo a novela mesmo, não só pelos livros, mas saber pelo aquilo que foi criado. E uma pergunta, você adquiriu esse VHS porque ele ficou disposto a vendas por um tempo, né? Principalmente na época do Natal, se não me engano, a primeira vez. Foram medidas muitas cópias, inclusive no Mercado Livre. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar ainda pessoas vendendo esse VHS ainda. Você não sabe se é verdade mesmo, você vai receber, mas tem algumas ofertas. Não, eu não cheguei a comprar. Porque na época eu não tinha videocassete, né? E hoje em dia eu tenho o DVD, comprei os DVDs da novela, todos. São 80 DVDs ao todo. Mas a imagem não é de boa qualidade, assim, né? Mas agora, hoje em dia, eu tenho os DVDs da novela, estão guardados ali no armário. Os DVDs da novela eu tenho. Ah, eu acredito que você deve ter visto muitas novelas na sua vida. Dona Beija não foi a única, né? Não. Mas, então, se você já viu tantas novelas, por que essa novela te marcou? Por que você está fazendo essa live aqui? O que a novela somou ou te fez refletir que realmente ela se torna importante para você? Olha, em primeiro lugar foi a questão da história da personagem, né? Diana Jacinta de São José. Eu costumo dizer que minha história, em alguns momentos, tem alguns paralelos com a dela, entendeu? A questão de enfrentar o preconceito daquela época, né? As pessoas olhando de forma, né? Pela maneira como ela se comportava. Ela foi uma pessoa muito ousada para a época, ainda mais sendo uma mulher, né? Nas literaturas que eu li, eu não parei só na de Thomas Leonard, nem na de Lito Vasconcelos, mas, em outras literaturas, fala que ela era tão ousada que era ela que escolhia a pessoa que iria ficar comigo. E não a pessoa que escolhia, ela que escolhia. Então, isso, para a época, era muito ousado. E eu sempre fui de, sempre fui uma pessoa, assim, muito determinada de querer ter aquilo que eu realmente quero, entendeu? Então, eu não admitia que ninguém dissesse não. Então, tem que ser do meu jeito, pronto, e acabou, e enfim, né? Daí, esse, digamos, essa saga de Dona Beija, também começou, porque eu fui atrás de pesquisas, eu fui, inclusive tem artigos acadêmicos também, que eu não li todo, mas li um pouco, e fui me interessando, me interessando, até o ponto de eu ter se levado a uma experiência, digamos assim, espiritual. Então, isso é algo que é muito especial para mim, né? Então, eu fiquei muito, muito admirado, surpreso, envolvido, não só com a novela em si, mas com a personagem, com a pessoa, na Jacinta de São José, Dona Beija. E que experiência foi essa? Eu não me escondo nada. Vou contar. E quem quiser fazer alguma pergunta, está totalmente aberto a fazer. Bom, eu sou frequento, sou membro assíduo, todos os domingos eu estou lá, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou de lá desde pequeno, minha família também. E, mas conhecida por mormos, né? E uma das doutrinas de lá é a questão da genealogia, de você ter registros de família, de você saber de onde são as suas origens e tudo mais e tal. E as pessoas que não, digamos assim, não conheceram a Igreja, o Evangelho em si, que já se foram para o além túmulo, essas pessoas também têm a mesma oportunidade dessas que estão neste plano aqui, que nós estamos vivendo agora. E aqui ficou uma coisa na minha cabeça, sabe? E eu fiquei perguntando, eu disse, Deus, será que Dona Veja, será que lá no outro mundo, no mundo espiritual, outro lado do véu, será que ela ouviu falar do Evangelho? Será que ela aceitou? Será que ela foi realmente perdoada? Porque tanto os livros quanto a novela, fala que ela mandou matar o Antônio Sampaio, né? E, então, um assassinato, derramamento de sangue, não sempre sabemos. Nós, para nós cristãos, é um pecado grave, né? E aquilo ficou na minha mente durante um bom tempo. Um belo dia, eu era atleta, né? Hoje em dia eu não sou mais. Eu costumava nadar, eu competia, e eu estava caminhando, né? Ia nadar na praia, aqui perto de casa, e eu estava andando na areia da praia, e me veio esse pensamento à mente, né? Eu disse, nossa, como será que a Ana Jacinta viveria nessa época? Será que lá onde ela está, ela aceitou, ela recebeu alguma mensagem acerca do Evangelho? Será que ela sabe da existência da igreja? Como será essa dona beija lá do outro lado, né? Então, a onda estava caminhando pela areia da praia, então veio a onda, molhou meus pés e foi embora. No que a onda foi embora, trouxe, no caso desencavou, né? Eu vi que era um copo, um copo plástico, e um copo de água mineral. E eu disse, não, tem um copo aqui enterrado. Então, quando eu fui lá pegar o copo, desenterrar o copo, porque eu estava com metade da submerso na areia, qual foi a minha surpresa e espanto quando eu olhei o copo? Tinha escrito no copo, água mineral araxá, extraído da fonte de Dona Beija. Então, aquilo foi uma experiência, foi uma resposta à pergunta que eu estava fazendo aqui no momento. Eu não acredito em coincidência, não, sabe por quê? Porque eu moro, eu moro no Nordeste, eu moro em Natal, né? E Minas Gerais fica bem distante daqui, né? Como é que pode um copo vir andando, voando, ainda mais um copo de água mineral araxá, né? Extraído da fonte. E justo naquela hora que eu estava pensando sobre a personagem, sobre a novela, entendeu? Então, eu não acredito em coincidência, eu não acredito que nada foi por acaso. Então, aquilo ali foi uma resposta mesmo divina. Então, eu guardei esse copo como se guarda um diamante. E eu fui para a igreja, mostrei para os membros, inclusive, prestei testemunhos sobre a questão da obra vicária, né? Isso foi uma resposta para mim. E só que, infelizmente, eu não tenho mais este copo para mostrar aqui para vocês. Por quê? É uma pena. Porque minha casa passou por muitas N reformas, né? E o pessoal aqui sabe que reforma mexe daqui, mexe dali, né? E os pedregos fazem aquela coisa, aquela bagunça. E o copo que estava guardado, muito bem guardado, mas eu acho que alguém conseguiu dar fé, ciência dele, né? O utilizou para outro fim e esse copo se perdeu até hoje, né? Acho que ele se foi da mesma forma que ele veio até mim. E daí, eu guardei isso para mim, né? Essa experiência, que para mim é muito especial, eu gostei muito. E é isso. Entendido um pouco da sua experiência, os mormons acreditam que é possível, uma vez que uma pessoa morreu, ela passou pela Terra e não conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, ou as doutrinas que os mormons acreditam, ela pode receber essa mensagem do Evangelho mesmo em outro mundo. Porque antes da ressurreição, né? Todos esperam em determinado local. Então, aquelas pessoas que não receberam o Evangelho acabam sendo ensinadas mediante o batismo vicário, que é quando você se batiza para uma pessoa que já faleceu. Então, nesse momento, você recebeu essa resposta que Dona Beja foi batizada, que sim, ela recebeu o Evangelho no outro mundo. Só explicando para as outras pessoas que talvez não conheçam a doutrina, a religião, o povo, ok? Mas que experiência. E eu gostaria muito de ter visto o copo. Que pena que algum pedreiro sabia que esse copo devolve o copo. Isso foi em 1990 e... A novela passou em 1993, 1994... Foi em 1994 que eu achei esse copo. Então, se ele estivesse, seria realmente um tesouro, né? Eu estar mostrando ele aqui hoje, né? Seria muito bom. Mas eu guardo comigo aqui no coração e aqui. E a certeza que Dona Beja foi... Aceitou, né? Quem sabe quando eu for, me encontre com ela e dê aquele abraço. Querendo ou querendo, foi uma personagem muito importante na história do Brasil, né? Em alguns artigos que eu li, falam que ela foi uma das mulheres mais ricas do Brasil. E eu fico me perguntando também se Dom Pedro I a tivesse conhecido, né? A novela, na época, ela queria ir junto com o Mota, né? Com o autor, não o autor dela, né? Mas a pessoa que a raptou... O ouvidor. O ouvidor, isso. Obrigado. Queria levá-la. Ela queria que ele a levasse para a porte, né? O Rio de Janeiro. Mas ele não quis, justamente por esse medo, né? Porque ela era muito bonita. E Dom Pedro, mulher ainda, do jeito que era, iria ver aquela... Mas eu fico imaginando se ele realmente a tivesse conhecido. Eu acho que a Marquesa de Santos não existiria na história. Não iria a Dona Beja. Ela seria mais poderosa ainda, né? Exato. Se bobear, ia tomar o lugar da abacalota Joaquim, né? Isso. Exatamente, é. Exatamente. Léo, é o seguinte. Você falou sobre essas experiências que te marcaram e fizeram com que a novela se tornasse tão importante assim na sua vida, né? Falando agora sobre a história da novela, você falou que você estudou bastante respeito, estudou sobre a Ana Jacinta também. Você encontrou, na história que você estudou e naquilo que você viu na TV, muitas diferenças, alguma coisa de falar assim, isso não tem na novela, isso não tem na novela, você chegou a ver essas diferenças, alguma coisa que te chamou a atenção? Sim, inclusive, recentemente, tem um senhor, eu não sei quem é ele, ele tem um canal no YouTube. Ele publicou um vídeo sobre a verdadeira Dona Beja, né? A história da verdadeira Dona Beja. O que existe sobre ela, o pessoal diz que é mito, que é lenda, mas ela realmente, de fato, existiu. Isso é confirmado, é fato, que ela realmente existiu. Há documentos históricos em que ela realmente existiu. Porém, esse senhor, o dono do canal, ele explicou que a história que ele conhece dela, através de documentos, não é a mesma história da novela. Ele disse que a história da novela foi uma coisa romanceada, contada para atarituristas, entendeu? Mas tem um fato que me chamou muito a atenção, né? Que é, não é uma coincidência, mas, assim, faz um paralelo com a novela e com os livros. Que é a questão de, ele descobriu, que ele também é um pesquisador, ele descobriu que Ana Jacinta de São José foi casada com um padre. Eu, hum, mas como assim? Um padre casado naquela época, um dia já é difícil, eu falei naquela época. E aí, eu até conversei com ele, assim, nós trocamos algumas figurinhas e tudo, mas a história que ele conta dela é diferente da que a novela contou, né? Então, que ela foi casada com um padre, que ela teve filho com este padre, teve uma filha com este padre, né? Tem documento da filha e tudo mais. E aí, eu me lembro que na novela, o autor dela não foi o Mota, né? Não foi o Obidu, foi o padre meio franco, não é isso? O primeiro homem da vida dela, foi. É, foi o primeiro homem da vida dela. Então, eu fico, gente, será que? Né? Aí, tá, tudo bem. E as outras coisas que ele fala têm a ver, sim, com a novela, porque ele fala muito mais sobre Araxá, como era Araxá no tempo de Dona Beja, do que Dona Beja em si, né? Mas ele fala que ela realmente teve um lupanar, né? Um lupanar, um prostíbulo, né? E ela não viveu muito tempo com este padre, certo? Ela foi viver em outros casarões, né? Porque o pai tinha dinheiro, a família tinha dinheiro, né? E daí, ela começa a adquirir dinheiro através desse prostíbulo. E no final, ele também fala que ela consegue virar da limpeira. E no final da vida, ela morre, mas ninguém sabe, ao certo, onde ela está enterrada, onde está alçada, né? Parece que a mulher não quer ser achada de jeito nenhum. E tem também a questão, é, tem também a questão do diamante, né? O Estrela do Sul, né? E até no final da novela, tem um texto lá que fala, né? Ela buscou tanto esse diamante e esse diamante foi encontrado, né? Bem depois, na foto da jumenta, onde ela costumava tomar banho, né? Então, a gente procura, procura algo, né? E aquela coisa está bem ali na nossa frente. Então, eu acho isso muito incrível. Eu também acho isso incrível, incrível. Agora, falando da novela, né? Falando sobre os seus gostos e alguns aspectos. Quais são os personagens que você mais gosta? Quais os três personagens que você realmente gosta? E por que você gosta deles? E qual aqueles personagens que você não gosta? Eu não estou falando, tipo assim, ah, eu não gosto desse ator. Mas do personagem em si, quais os personagens, os três que você gosta e os três que você não gosta dentro da trama? Olha, primeiramente eu gosto de Odumam Beijo, né? Por ela ser ousada, ter enfrentado o mundo, digamos assim, daquela época. Gosto muito dela, admiro muito a personagem e também a atriz, a Maite, né? Daí vem, em segundo lugar, vem o Padre Aranha, que é o Sérgio Brito, se eu não me engano, não é o ator? Não, é o Edwin Luiz. Não, o Padre Aranha. Ah, Padre Aranha, perdão, Sérgio Brito, correto. Não, eu pensei no Sérgio, Padre Melo Franco, perdão. Eu acho que a gente já faleceu, né? O Sérgio Brito. Pronto. Mas, assim, o ator incrível e, assim, o modo como ele lidava, eu achava isso muito interessante, com a religião, com a igreja e com as mulheres, as beatas, né? Que queriam que ele crucificasse beija, entendeu? E ele conseguisse manter ali, ele equilibrava tudo aquilo ali, entendeu? Então, aquele, era fantástico aquele homem, né? E ele era muito mais a favor de beija do que aquelas mulheres, né? Do que as mulheres do Arraial. E sempre admirei os conselhos que ele dava, né? Ele sempre frisava isso pra beija, né? Mas, minha filha, pense melhor, veja bem, não vá por esse caminho. Então, pelo fato de ele ter sido um grande conselheiro dela. A terceira pessoa é a Severina. Gostei muito do papel dela, que é a Jusceléia Teles, né? Em algumas obras literárias, não é Severina, é Maria, né? Que chamam a escrava. Mas, o que me chama a atenção ali é a dedicação que ela tinha, o apego que ela tinha, o cuidado que ela tinha com dona beija, né? Ela sabia que era escrava, né? Mas, ela não esperava nada mais além disso. E, no final da vida, beija deixou, né? No testamento, beija deixou alguma coisa pra Severina, sim. E, a Severina era o braço direito dela, sempre tava lá, apoiando. Seja nos momentos de devaneios, seja na tristeza, seja... Então, era, praticamente, era uma parte Antônio Sampaio e uma parte Severina, né? Que tinha que ser assim. Então, a Leia Severina completava a dona beija, ela companheira, indo e voltando, como diz aqui. Comentando rapidamente, é uma opinião minha. Gente, eu tenho uma raiva da Severina. Não da personagem em si, mas da total subserviência que ela tem com a beija. Ela me incomoda até. É óbvio que ela era uma escrava e ela tava ali, sendo fiel a seu dono, literalmente, como um cachorro. Mas, me incomodava muito a total entrega dela. Fora o papel que ela tinha que desempenhar, eu sentia que aquela amizade, né? Ela via beija como muito mais do que uma mulher. Via como se fosse uma parte dela mesmo, né? E me incomodava muito, porque a beija não era tão assim. Ela era uma mulher escravocrata, né? Por mais que ela gostasse da Severina, ela entendia que ela era uma escrava e ela tava no local onde ela deveria estar. Por isso que me incomoda bastante. E os três personagens que eu não gosto são todos da família Sampaio. Mas é? Como assim? É. São todos da família Sampaio. Tem o ator que também já faleceu, o Abraão Farc, que fazia o pai do Antônio Sampaio, né? Eu não gostei dele. Por quê? Porque ele sabendo da condição de como o beija foi... Ela foi raptada, né? Ela foi violada e tudo mais. Mas ele não, assim, não se esforçou o suficiente, né? Pra conseguir trazê-la de volta. Porque querendo ou querendo, ele era um homem poderoso. Ele tinha dinheiro. Era um dos brasileiros mais ricos da região. Então, eu não gosto do Sampaio. Eu não gosto do personagem dele. Não gosto da Dona Ceci, né? Que a atriz é a Fernanda... Maria Fernanda. Maria Fernanda. E, gente, eu amo de paixão a Mayara Magri. Ela, quando fez a Escrava Isaura, a Condessa Tomás, a Condessa de Campos, eu amei. Eu já gostava dela. E depois daquele personagem, então... Mas, olha, em Dona Beija não me entra, né? Eu nem gosto dela. Até o nome dela eu esqueci agora. Me ajuda aí. Maria. Maria. Ai! Eu não suporto aquela... Quando eu assisti aquela mulher, eu digo... Ixi... Aí eu virei avançado assim, cara. Fazer assim com a boca. Sabe? Então, são esses três personagens que eu não suporto de jeito nenhum. E a mãe, porque no começo era assim com a Beija, né? E no final, quando eu soube que ela foi raptada, violentada, ela disse... Não, mas isso foi devido à beleza que ela tinha e matar um avô de Navarro, entendeu? Então, foi um julgamento muito precipitado. E ela até tem que perguntar, Dona Beija, né? Ela mandou um escravo, fez a cabeça do escravo lá, de Moisés, né? Pra colocar veneno na bebida de Beija. Então, não gostei. E falando da Maria, que você citou ela agora, o que você achou daquela cena em que ela vai pro convento e ela grita... Maldita Beija! Maldita Beija! Acho icônica essa frase. Na verdade, todas ali queriam ser como Beija, né? Ela, a Carminha, a Aninha também, né? Porque queriam... A questão não era só poder. A questão, pra mulher, tinha a questão da beleza. Isso as incomodava. O que incomodava as mulheres daquela época, não era a questão de Beija ter dinheiro, de Beija ter poder. Não, era a beleza. A dádiva natural que Deus deu à Ana Jacinta de São José. Porque isso era muito perigoso pra aquela época, né? Os homens, como hoje em dia são, não são fiéis e tudo mais. Então, elas se sentiam... Era um território ameaçado. E eu costumo dizer... Desculpa aí as mulheres que estão aí escutando esse ao vivo, mas... Vocês vão concordar comigo que a classe feminina não é unida, né? Então, assim... Elas tinham, na realidade... Aquilo era inveja, né? Elas queriam, na realidade, ter a beleza de Beija, ter o prestígio que Beija tinha com os homens, né? E aquele grito ali realmente foi um grito de sufoco, né? De raiva, de ódio, né? Então, ela tinha mais que gritar, né? E ela, eu acho que ao... Assim, eu acredito que ela odiava mais Beija do que a própria mãe. A Maria. Sério? Por quê? Não sei, porque ela sempre... Eu via... Eu acho que é o trabalho de... Acho não, é o trabalho de ator, né? Também tem isso. Mas como a Mayara Magri falava em Beija... Nossa, mas a fisionomia dela, o olhar dela... Eu via... É fogo, entendeu? Nos olhos da atriz. Eu disse... Gente... O caso é esse aí, né? Já com a Maria Fernanda... Não, a Maria Fernanda tinha aquela expressão, sabe? É seica. A mulher era muito séria, muito... Então, causava o terror. Mas a Maria, não. A Maria era até aquela coisa, sua vizinha e tudo. Mas falou de Beija na frente dela... Ela mudava. Ela mudava. E ela ficou com mais ódio ainda quando o prometido dela, né? O João Carneiro de Mendonça, que era advogado... Se engraçou com o Beija, né? E futuramente chegou até a morar com ela. Então, pra ela... Eu não sei como ela não se esfriou... Não se matou na época ainda. Sim. Verdade. E falando agora sobre as cenas... Quais cenas que mais te marcaram na novela? É que quando fala assim... Dona Beija... Essas cenas vêm na sua mente. Ih, tem várias. Vou dizer... Inclusive, se você me disser qual é o capítulo... Eu agradeceria muito. Porque eu não me lembro... Ah, você tá pedindo demais, né? É... Eu acredito que tenha sido do capítulo... Do capítulo... Ou do capítulo 10. Tem uma cena que... É... Acho que a Severina... Leva ela pra um... Um... Um ritual que tá tendo lá. Né? Um ritual religioso que tá tendo lá dos escravos. E... Nessa... Nesse ritual... É... Ela pede... Que todo homem que a possua... Seja amaldiçoado. Ela diz que todo homem que me possui... Seja amaldiçoado. Né? Eu achei uma cena forte. Então, é uma cena que me chama a atenção. A... A cena que... Outra cena que me chama também a atenção... É... A cena da... Da procissão, né? Que ela manda vim vindo do porto... Pra molhar a terra, né? Que era de barro, era poeira, né? Pra poder a santa... O pessoal com a dor... Passar. Então, também é uma cena... Muito bonita. Aí vem a cena da... Vem a cena que ela... Ela bate, né? Ela manda o escravo Moisés bater em Josué. Né? Quando ela tá de mudança... Porque ele sem querer quebrou... O vaso lá da China, né? Então, também achei essa cena... É... É... Muito forte. Foi... Acredito que foi a única cena... Da novela que ela manda bater... Em um dos escravos. É uma cena também que... Que marcou muito. Fica na minha mente. A... A outra cena é quando ela... Ela canta... Na chácara do Jatobá, né? E você vê que ela tem aquele olhar... Ela tá cantando, mas é aquele olhar triste. Você nota a tristeza, a solidão... Dentro dela, né? A Maitê Proença, que é uma grande atriz... Consegue nos passar isso... Através da personagem. E é como a música, né? Ela ama... Ela odeia... Mas eu não sei se é feliz. Tem isso também. Aí tem a cena do... Do... A cena dos banhos... Tem a cena do cavalo... Que eu amo... Que eu consegui fazer isso... Que eu digo... Já consegui... Você fez? Fiz! Fiz! Ah, mentira! Mentira, Léo! Você fez! E no meu Instagram, acho que tem algumas fotos... Não do cavalo, mas... Tem dos banhos de cachoeira. Inclusive, eu sofri um acidente... Tentando fazer isso, né? Lá na cidade de Bananeiras, aí na Paraíba... Eu fui a cavalo e queria andar nu em cima do cavalo, como Lady Godiva, Calígula, Jorge III, né? Que foram pessoas que andaram nus a cavalo. E me disse... Olha, não inventa porque esse terreno é acidentado. Eu digo... Tá, não vou andar nu no cavalo, mas quando chegar lá na cachoeira, eu vou querer tirar a roupa, né? E... Em determinado momento, o cavalo, não sei o que foi que ele viu, ele se assustou... E... Eu caí. E no que eu caí, eu caí... Em cima de uma pedra, de uma boca, né? Caiu numa pedra. E... Meus dentes, eles aqui da frente, eles tiveram intrusão. Ou seja, eles entraram e giraram. E eu cortei meu lábio... É, cortei meu lábio... Inferior, né? Mas eu não quis saber. Mesmo assim, eu fui pra cachoeira com o Nick Sandrano. E... Eu disse, eu quero uma foto nu. Eu vou ter uma foto. E tirei. Mas não dá pra perceber. E... Eu trabalhava no interior. É uma zona rural chamada aqui do... Não faz parte da Grande Natal. Eu sou funcionário, inclusive, desse município. São Gonçalo do Amaranto. Inclusive, se tem alguém aí de São Gonçalo assistindo a esse ao vivo... Um abraço grande. Amo todos vocês. E... Eu trabalhava na zona rural. Desse município. E teve um final de semana que eu quis passar o final de semana lá. E fui com alguns amigos, né? Eu nunca... Eu não bebo. Não tomo bebida alcoólica nenhuma. Mas esses meus amigos, já muito, né? Pra lá de Bagdá. Estavam querendo fazer... Tipo, festejar mais de madrugada. E eu disse... Não, eu vou festejar a minha maneira, né? Aí vinha passando um cavalo. Eu chamei o dono do cavalo, né? Que vinha levando ele. Ele disse... Você não empresta esse cavalo? Ele disse... Mas pra quê? Você sabe que o cavalo grave? Você sabe? Ele disse... Não, eu sei. Claro que eu sei. Aí ele disse... O que você vai fazer com o meu cavalo? Ele disse... Olha... Eu até te pago. Mas me deixa montar nesse cavalo. Aí eu disse... Não, tá. Tá bom. Aí eu paguei a ele. Na época... Foi dez reais. E... Tirei a roupa. Ele disse... Mas ele ficou assim. Sabe? Admirando. E as pessoas que estavam comigo também, que tinham bebido, ficaram também admiradas, né? Aí eu disse... Eles vão... Sério? Que Leonardo vai fazer isso? E aí eu subi em cima do cavalo. E aí... Galopei. Fui lá naquela época. Eu tinha um corpo bem mais esbelo que eu tenho hoje. Não lembro a idade que eu tinha, mas... Cavalguei nas ruas lá do município, lá do distrito, no caso. De Serrinha. E foi aquela... Sabe? No outro dia foi aquela... A notícia. Ai... Leonardo, o cavaleiro não morreu aqui. Tirei a roupa, montei em cima do cavalo de fulano. E eu queria saber e tal, e tal, e tal. Agora, eu queria repetir essa proeza. Eu repeti no interior, né? Assim, na zona rural. Eu queria repetir aqui na praia. Eu ainda consigo. Antes de eu morrer, eu consigo cavalgar aqui. Na... Mas, assim, tem praia de nudismo aí? Deve ter, né? Não. Aqui em Natal, não. Não. Tem na Paraíba. Eu desconheço aqui em Natal, mas... No Rio Grande do Norte. Mas na Paraíba, eu sei que tem. Praia de nudismo. Você não precisa ficar preocupando com a polícia, nem nada. Você só vai. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu sou ousado. Eu sou ousado. Uma das frases... Uma das frases que eu gosto muito de Dona Beija, né? Tem uma frase que ela diz, assim, pra o Belegarde, que é o Belegarde da cidade, né? Ela diz, assim... Belegarde, eu posso ou não posso fazer tudo nessa cidade? Né? E ele diz, tome, Dona Beija. Por quê? Porque ela tinha poder. Eu não posso dizer que tenho poder, dinheiro, mas eu tenho prestígio. Então, digamos que até a polícia eu consigo convencer. Né? Ah, você é nosso beijo. Nosso beijo. Já é. Pronto. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Uma sobre a primeira experiência, você indo lá pra fonte. Você falou que caiu. Aí você perdeu, teve que tirar todos os dentes. E na foto você mostrou sangue e tudo mais. Ou você deu um jeito de limpar. Eu fiquei com essa coisa na cabeça. Não. Assim, só foram dois dentes. Foram esses aqui. Né? Que eles entraram e rodaram. E um quebrou na ponta. Então, e essa parte do lábio inferior ficou cortada. Mas como a cachoeira, ela lavava, né? Então, na foto dá pra ver o sangue, digamos assim, escorrendo, né? E outra que eu puxei bem a boca, né? Eu fechei bem o lábio. Então, não deu pra perceber. Deu? Não deu pra perceber. Deu a foto de longe. E o cara, o guia que tá aqui, diz. Cara, você é louco. Como é que você faz uma coisa dessa? Você vai tirar foto, mesmo assim, você foi... Ele, ah, não quero saber. E depois que eu tirei a foto, eu fui encaminhado pra o setor médico, né? Eu fui muito bem atendido. Eu tenho plano de saúde, mas fui atendido pelo SUS, né? Lá no Centro de Especialidades Odontológicas da cidade de Bananeiras, na Paraíba. E lá eles fizeram a sutura no meu lábio. O dentista fez, né? O profissional fez. E disse que eu não me preocupasse que meus dentes, eles iam descer. E daí eu fiz todo o tratamento pelo SUS e hoje tô aqui, né? Realmente os dentes desceram, agora... Não me pergunte a dor, porque eu não me lembro da dor. Foi uma coisa muito rápida. Mas eu poderia ter morrido, porque quando eu vi o lajeiro... Era uma pedra... E eu caí de um... O cavalo empinou. Então, me desequilibrei e caí. Eu não só bati com a boca na pedra, eu também bati com o peito, né? Então, foi uma queda grande. Muito, muito mesmo. Léo, eu tenho outra pergunta ainda sobre as experiências suas. No caso, quando você cavalgou nu, à la Lady Godiva e Calígula, você ficou na cela do cavalo? Você colocou alguma coisa? Porque eu acredito que o negócio vai ralando, assim. Vai passando a bunda nas coisas da gente, assim. À medida que o cavalo vai se movimentando. Você usou alguma coisa? Porque a beija, se não me engano, acho que tem alguma coisa de veludo ou de carneiro que ela colocou que ela está sentada em cima. Então, ela não está direta na cela. Isso eu me lembro bem da cena. E como é que você fez? Você deixou o negócio lá tudo em contato com a cela mesmo e foi? Não, deixei em contato. Deixei em contato que, inclusive, depois me deu uma urticária, sabe? Mas nada que o palco antisséptico não resolva. Entendeu? Mas eu sabia do risco que eu estava correndo. Eu sempre fui uma pessoa de... Eu quero fazer o que eu quero. Embora que as consequências sejam, sei lá, trágicas. Mas eu quero fazer como eu fosse. Mas eu fiz. E outra, na parte que ele galopava, eu ainda dava assim uma subidinha, entendeu? Então, não ficava tendo um contato ali. Né? Que... Gente, eu estou amando essa live. Eu vou transmitir uma pessoa com essas experiências como eu. Ótimo, ótimo, ótimo. Qual foi o seu signo mesmo? Câncer. Eu sou canceriano do primeiro decanato de câncer. Eu não sei nada de câncer. Senão eu ia falar assim, é canceriano mesmo. Mas que ótimo. Que experiências. Agora, falando sobre... Depois que você falou sobre as cenas, a novela em si, a beija, ela é tratada como uma frega de luxo pelas outras fregas do Arraial. Pelas mulheres do Arraial, né? Você chegou a citar que as mulheres nunca foram... Não são unidas. E tudo mais. Você também tem essa visão de que a beija era uma frega de luxo ou não? Ou qual visão que você tem da beija em relação às outras prostitutas que já existiam no Arraial? Não. Na minha opinião, ela não era uma frega de luxo, não. De maneira nenhuma. Ela... Ela... Tomou para si o conselho do padre Mero Franco, né? De... Ele, quando soube que ela ia embora, né? O Mota estava mandando ela de volta para Araxá, ele conversou com ela e disse que ela usasse aquela, digamos... Ela sentiu-se uma mulher desgraçada. Mas uma coisa bonita que eu achei nele foi que ele disse minha filha, tente fazer com que essa desgraça, né? Seja em seu favor, em seu benefício, né? Então, praticamente foi isso que ela fez, né? Tem uma parte também da novela que isso diferencia ela das outras fregas. Eu acho que ela em si ela nunca se considerou como frega, né? Tem uma parte da novela que ela diz assim que ela estava cansada de tentar mostrar que era uma pessoa, uma senhora de bem e tudo mais que eles agora iam ver que ela ia ser dona beija. E há um momento também uma cena da novela que ela se encontra com a Candinha e a trupe dela, né? E... elas trocam algumas... Acho que foi quando ela foi ver a questão da chácara do Jatabá. E ela fala assim pra Severina essas mulheres foram tão usadas pelos homens que estão, sabe, deterioradas. Não só pelo tempo, mas os homens as usaram. Estão deterioradas. E eu não vou deixar nenhum homem me usar. E era isso que acontecia. Era a beija que usavam os homens, não os homens que usavam beija. Então, eu não a vejo como frega de luxo. Não... em nenhum momento da novela eu acho que ela fala que queria ser mais do que o pessoal de Candinha, né? Ela apenas queria ser beija. Ela queria ter a atenção pra ela. Porque ela, já que ela não pôde ter o amor de Antônio Sampaio, ela não pôde ter Antônio Sampaio, então, não é uma vingança, mas ela queria a atenção, né? Do... do... do poder. Aí eu falo do poder do dinheiro. Quem é que tinha poder naquela época? Os homens. Então, ela queria todos os homens aqui, na palma da mão. E ela começou a usar os homens logo cedo, né? O primeiro homem que ela usou foi o... o... o Mota, né? Que ela consegue fazer a cabeça dele pra ele escrever lá pra o príncipe regente, Dom João VI, pra fazer com que o governador de Goiás devolvesse as terras que tinha tomado perfeição a Minas. E a questão... é o Triângulo Mineiro. Então, muita gente não sabe disso, que foi através de Ana Jacinto de São José, né? Dona Beija, que isso aconteceu, né? Aí entra também a questão feminina, é como também a questão da independência do Brasil, né? Quem primeiro proclamou a independência do Brasil foi Dona Leopoldina, porque ela estava, tinha todo o poder dado por Dom Pedro, primeiro, ali. então foi ela que recebeu a comitiva, o conselho de ministros, ela que leu a carta, que assinou e disse agora, Dom Pedro só fez apenas confirmar o que ela já tinha pra embadoar, né? Então, é isso. Eu não vejo Dona Beija como repetindo, como uma frega de luxo, não. ela era uma mulher que se cuidava, sabia utilizar muito bem aquilo que eu estava falando pra você. Ela utilizou pontos negativos dela, da vida dela, a favor dela, né? Ela soube lidar bem com isso, né? Daí ela alcançou prestígio, ela alcançou poder, né? Mas quando ela alcançou essas coisas todas, vieram N coisas também negativas acompanhando isso também, que foi o quê? A inveja, né? As principais coisas eram a inveja, a calúnia, né? E N, N coisas. Já houve literaturas que diziam que ela, pra se manter jovem, bonita, ela tomava sanha até de criancinhas, de recém-nascidas. Né? Então, aí a calúnia, né? A questão da, da, da má fama, entendeu? Então, porque ela era uma pessoa que incomodava, né? As pessoas que têm poder, que têm um certo conhecimento, incomodavam. Sim, tu fala em conhecimento, um detalhe, Dona Beija não sabia ler, né? Ela era poderosa, ela tinha, ela obteve poder, mas ela não aprendeu, ela não aprendeu a ler. Ela apenas assinou, assinou o nome dela, né? Mas o, como as demais mulheres daquela época, não tinham, digamos assim, direito a serem letradas. Então, a diferença de Dona Beija para as outras fregas, digamos assim, é que Dona Beija era uma pessoa que se cuidava, valorizava o seu corpo. Ela não deixava os homens abusarem dela, e sim, ela abusava dos homens. Correto. Gostei das suas palavras. Você falando agora sobre essa questão de que falavam que Dona Beija usava sangue de crianças e tudo mais, me lembrou a cena em que ela toma banho de leite numa banheira. Você também tentou fazer isso? Léo, conta pra gente. Tentei, mas assim, já depois de adulto, né? Aqui, como eu tenho cabra, eu tentei tomar com leite clã mesmo, mas eu não gostei da experiência, não. Porque você fica sentindo algo, sabe, na sua pele, sei lá, algo pegajoso. Não me senti muito bem. Eu acho que o leite de cabra, ele é diferente, né? Mas como eu não tenho uma banheira ainda, né? Por isso que eu também não fui atrás do leite, do próprio leite de cabra pra tomar banho. Mas um dia, quem sabe, quando eu tiver uma banheira, né? Ou eu estiver assim num momento assim bem livre, ao ar livre, né? Eu peço pra pessoa que mora comigo trazer uma ânfora, um cântaro cheio de leite para a noite despejar. Então você tentou, como é que você fez? Onde você tomou banho? Não, no banheiro mesmo. Eu peguei uma bacia, né? Ah, sim. E o leite, eu comprei umas cinco caixas de leite e despejei o leite e tomei. Tomei banho, né? E depois deixei lá enxugar, mas a experiência, assim, não gostei muito e ficou aquela coisa, né? É igual... É igual... É? Ficou meio... Sua pele ficou meio viscosa ou não? Não, eu não diria viscosa, mas ficou assim uma coisa brilhante, uma coisa... Sabe aquela sensação de que você não tomou um banho direito? Aquela coisa pegada? Pronto, olha, eu não uso hidratante, eu não gosto de hidratante, até porque quando eu passo hidratante, principalmente todos os hidratantes, eu acho que a gente tem uma base de leite, né? Quando eu passo hidratante, a minha pele, ela fica como se... Ela fica hidratada, claro, mas eu sinto como se estivesse ainda sujo, algo pesado no meu corpo. Então, eu não gosto muito de passar hidratante. Quando eu passo, eu passo hidratante específico e passo muito pouco em determinadas regiões, como cotovelo, joelho, pés, mas não no corpo todo. Eu não faço. Entendi. Entendi. Uau, que legal. Um dia eu vou ter uma coragem. O banho de leite, eu fiquei curioso, mas eu só faço se tiver uma banheira. Agora sim. Se tiver uma banheira, eu posso tentar. Tem umas dicas, por exemplo, eu não vou falar a minha idade aqui até então, porque eu não gosto de falar a minha idade, mas assim, eu costumo de manhã, quando eu acordo, eu sempre tenho um soro fisiológico aqui na geladeira, então, eu lavo meu rosto com bastante soro fisiológico, e uso também bloqueador solar e faço determinados exercícios. Entendeu? A gente também presta a área aqui das rugas. Entendeu? Eu vou fazendo para descer. Tem ensino nos stories dela, nos rios dela, ela ensina. Exatamente. E aí eu vou fazendo, fazendo, fazendo. até agora eu não preciso do reninho da avó, não, mas não sei. E a Jequiti? E da Jequiti? E da Jequiti? Olha aí, o Herbal voçando o filho, né? Entrou. Entrou aqui agora. Seja bem-vindo, Herbal. Ô, Léo, deixa eu te perguntar, você falou que você foi lá numa fonte e tirou a foto e tudo mais na cachoeira, você chegou a passar também o barro que estava ali no seu corpo todo igual a B já fazia ou essa parte ficou para depois? Ah, passava. Passava, digamos assim, até uns anos atrás. Porque aqui é onde eu moro, como eu falei, eu moro no litoral, né? Então, minha casa é de bem para o mar. E tem uma determinada região lá na frente que é Manguesal, é Mangue, né? e Mangue tem lama. Então, eu costumava ir para lá todas as manhãs, umas seis horas da manhã, eu estava lá no Mangue tomando banho de lama. Aí ficava lá. Pela banho? Hein? Não, eu nunca tentei para lá. Para lá do lama, de sunga sim. Tomava banho de lama. Aí ficava lá, bom tempo, voltava aí umas oito e meia da manhã. mas o pessoal que passava achava aquilo estranho, né? A pessoa vem para cá para tomar banho de lama, uma prática, banho de lama, ficava achando estranho. Depois, comecei a ter outros, quando comecei a trabalhar, eu parei de ir. Aí não tomo mais banho de lama, mas já tomei banho de lama sim. E faz diferença para a pele ou não? É só uma falácia. Olha, no caso, eu acho que faz sim, né? Porque no caso do dela, era banho de, era barro, né? Era barro misturado com outro tipo de minério. Então, já que é diferente, já que é lama de mangue, né? Aqui são, são outros elementos biológicos que tem ali naquela lama. mas eu nunca reclamei assim, não tem nada que reclamar não, acredito que faz bem sim. Bom, uma coisa eu sei, mal não faz, porque eu nunca tive nenhuma reação adversa, mas não sei. Maurício está aqui rindo da gente falando sobre essas coisas. Maurício, um abraço para você. Beijão dos fãs aqui da nossa página. Maurício, é o nome da pessoa que está aqui, me ajudando, viu? Está aqui do meu lado. Um abraço para ele também, não estou vendo ele aí, mas um abraço. Eu vou mostrar aqui. Dá para sair, Maurício. Olá, Maurício. Oi. Ele falou noite? Hã? Ele falou noite? Ele falou boa noite. Ah, boa noite. Boa noite, Maurício. Tudo de bom. Léo, é o seguinte, a novela, assim como a própria Maitê fala, naquele tempo, a história toda ficava centrada na protagonista, no caso, nos protagonistas. tudo que acontecia, mesmo com outras pessoas, tinha a ver com a beija, ou todo mundo falava sobre beija. Então, a novela em si, todo mundo falava sobre beija. a gente conhece bastante a história dela. Eu gostaria que você pudesse me falar quais os outros núcleos, quais as outras histórias dentro da novela que você gostava, além da história da dona beija. Eu gostava muito da história, inclusive, ela faleceu ano passado, esqueci o nome da atriz agora, mas era a mãe do João Carneiro de Mendonça. Maria Isabel de Lisandra. É, isso. Maria Isabel de Lisandra. Eu gostava da história dela, daquele lance, aquele caso de amor proibido, que ninguém sabia e tudo mais. Fora isso, eu gostava da abordagem que a novela faz sobre a própria época, o colonialismo, a questão política. O Brasil tinha os liberais, tinha os conservadores, então eu gostava daquele núcleo dos Sampaios, tinha os Sampaios e tinha os Botelho e tinha os da família da Aninha também. Então, eu gostava. Como? Felizardo, os Felizardo. Os Felizardo, isso, obrigado. e os Felizardo, o Sampaio e os Botelho, ficavam naquela coisa ali. E eu acho que já para o final da novela, tem a guerra em Alachá, eles treinem até Dona Josefa, que é a Maria Isabel de Lisandra e tudo. E eu acho interessante essa história, essa abordagem que a novela faz contando a história daquela época, porque isso realmente de fato aconteceu. Gostava também do núcleo da Carminha, que era a filha do juiz Tosta Pinto e de Dona Augusta, que ela dava uma de Santinha, Santinha e tal, minha filha é santa e tal, e no final nós sabíamos o que foi que deu. Ela comia uma melancinha antes do tempo, e eu ganhei também daquele núcleo. E da atuação, claro, da Nina de Pádua, do núcleo das fregas, porque cada frega tinha uma história diferente. Tem da Cia Boa, que ela gostava muito, muito, apaixonada por Antônio e chega até a suicidar-se. Ela se mata por causa do Antônio, do Antônio Sampaio. Então, a história, são pessoas marcadas pela vida. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que se colocar muito no lugar do outro para poder, se a gente não compreende, mas pelo menos tenta saber por que motivo aquelas mulheres passavam por aquilo. Por que motivo elas vendiam o corpo? Sempre tem uma história, sempre tem algo ali por trás, entendeu? E todas elas traziam história, traziam sonhos, todas elas tinham um sonho. Então, são pessoas, seres humanos. Verdade. Enquanto nós estávamos conversando aqui, surgiram algumas perguntas. A primeira é do Maurício, ele pergunta qual é a sua cidade? Moro na cidade, capital espacial do Brasil, estado do Rio Grande do Norte. Bom, e o Adilson pergunta se você conhece a Maite Proença pessoalmente. Conheço pessoalmente, sim. Inclusive, é uma coisa que eu deixei para falar agora aqui na live, deixar ao vivo, é que eu comentei com ela que o nome da minha casa, porque é assim, às vezes as pessoas perguntam onde é que eu moro. E eu digo, ah, eu moro na Praia do Meio, que é o bairro aqui do Natal onde eu moro. Ah, e qual é o ponto de referência? Aí, você tem que dizer um ponto de referência que nem existe mais, que é o antigo hotel Resmaros. Mas esse hotel nem existir mais, existe, até roubaram. E eu digo, gente, e agora? O povo me pergunta onde é que eu moro, o pessoal não conhece, ou só conhece uma rua chamada Rua do Motor. Eu não moro na Rua do Motor, então eu vou ter que fazer um diferencial. Como as pessoas também me chamam de Lorde, isso é outra história, se eu for contar aqui vou me prolongar muito, também tem a questão de história da família, genealógica e tal, bababá. Então, eu queria que minha casa tivesse um diferencial. E eu tive um projeto, fiz um projeto de colocar um chafariz lá na frente da minha casa. A princípio, o nome da minha casa seria Summer Night Dream Palace, que traduzido seria Palácio de Sonho de uma Noite de Verão. Mas você deve concordar comigo, que é um nome muito extenso. Ah, onde é que você mora? Ah, eu moro no Palácio de Sonho de uma Noite de Verão. Então, onde é que você mora? Ah, eu moro no Summer Night Dream Palace. Aí, o pessoal daqui fala, que diabo é isso, menino? O pessoal já fala assim. Então, eu queria dar um nome, eu digo, não, eu vou dar um nome que tenha a ver com o Brasil, que tenha a ver com o português. Eu prezo muito por essa questão da língua. Tanto que eu não falo, eu sou formado inglês, sou especialista em inglês britânico, mas eu não sou a favor de anglicanismos na língua portuguesa. Eu acho que você deu para perceber, eu não falo muito a palavra live. Eu gosto de falar sempre ao vivo. Ao vivo, eu percebi. Está escrito ali também ao vivo, ainda bem que está escrito ali ao vivo. Então, um pouco para valorizar o que é nosso. Se a língua portuguesa é tão bonita, gente, é tão cheia de sabe, é muito linda. Eu falo mais de um idioma. Eu falo inglês, falo francês, alemão, italiano, uns poucos aí. Mas falta alguém para treinar. Então, eu queria dar um nome especial na minha casa. E daí, eu pensei, já sei, Palacete Dona Beija. E aí, eu coloquei Palacete Dona Beija. E tem até no Google. Hoje em dia, quem quiser saber, descobrir onde é a minha casa, vem e coloca no Google Palacete Dona Beija e tem todas as notas. Então, quando eu sempre pego o Uber, coloco lá, Palacete Dona Beija. Então, eu acho fantástico quando a voz do Uber, do GPS, diz, você está se dirigindo para o Palacete Dona Beija. Tem uma coisa interessante, tem uma coisa muito interessante, que uma vez eu peguei o Uber, aí eu vinha com a minha mãe, aí no Uber, e o rapaz, quando viu a frente aqui de casa, ficou admirado, aí disse, o que é isso aqui? É Palacete Dona Beija? Aí eu disse, é, mas senhor, é o que? Mas é o que? É um restaurante? Aí eu disse, não. Aí ele disse, é o que? É uma pousada? Eu disse, não, não é uma pousada. E é o que? Isso é uma casa. Aí ele virou para a minha mãe, a gente estava atrás, e ele disse, e Dona Beija, quem é a senhora? Aí eu disse, minha mãe, eu mesmo não. Mas o pessoal, que não conhece para ser Dona Beija mesmo, é tanto que diz, ah, Léo, é Léo lá no Palacete, entendeu? Então, antes da pandemia, vinha muita gente aqui tirar fotos, porque à noite tinham as luzes, tem uma foto luminosa, e o pessoal vinha muito tirar fotos, não era parada aqui, era parada obrigatória, o pessoal tirava muita foto aí na frente. Mas aí com a pandemia, esse número também reduziu, e pronto, eu também apaguei as luzes, eu não acendi mais, e deixo só a fonte mesmo funcionando durante o dia. E eu comentei com a Maitê, quando eu me encontrei com ela, e ela disse, ah, tá, próxima vez que for Natal, quero conhecer esse Palacete. E é porque ela fotografou um poster dela, que eu disse, olha, isso aqui vai lá para o Palacete. E esse poster está aqui até hoje, autografado. Eu vou pedir licença, eu vou me levantar para mostrar. Eu posso mostrar? Pode, claro. Então, aqui, ó, autografado por ela, Leonardo, um beijo da beija. Maitê Proença, né? E aqui, desse outro lado, tem, é, eu com ela. Não sei se dá para ver, está dando para ver? Dá, está um pouquinho longe, mas dá para ver. Ó, e agora? Vai um pouquinho, um pouquinho para baixo, com o celular para baixo. Isso. Agora sim. Vimos com a nitidez. Pronto. e ela autografou os livros para mim, elogiou muito a minha roupa, a roupa que eu estava vestido, né? E a gente conversou um pouco sobre a questão da, 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 como é ser, como é viver da arte, né? Aqui em Natal, aqui no Nordeste, e foi legal. espero que ela venha outra vez aqui na, na minha cidade e eu a convido para ela vir aqui tomar um chá comigo no Palacete Dona Deija. Vai ser ótimo. Se um dia eu vou para Natal, eu vou lá no Palacete também. Já sei que o Uber já vai levar para o lugar certinho. E será, e será muito bonito, viu? Que ótimo. Muito obrigado. Aproveitando o tempo aqui, eu quero ler alguns comentários. A Carla Carapeta, que é uma das nossas fãs aqui lá de Portugal, falou lindo para o seu quadro. O Maurício também achou o quadro lindo. O Luan Ledes, talvez você conheça, ele está falando Grande Léo. Você conhece o Luan? Esse sim. Um abraço, Luan. E, acho que tem mais outro aqui. E o Maurício, você estava rindo junto com a gente aqui enquanto você estava contando a história, falando que o cara do Uber achou que a sua mãe fosse a beija. Ele riu muito aqui. Ele se virou assim do nada e perguntou, e aí, Dona Beija, quem é a senhora? Mas, tá lá, viu, quem quiser tirar a prova, acessa lá o Google, bota Palacete Dona Beija, Natal, Rio Grande do Norte, que vai aparecer algumas fotos da fachada da minha casa. E, por dentro, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por a arte, eu gosto muito de arte, gosto muito algo que, digamos assim, como é que eu posso dizer? Que seja bom para os olhos, agradável. então, eu gosto do belo. Então, tudo aqui na minha casa é clássico. Começa pelos móveis. Aqui, os móveis da casa da minha mãe são todos em estilo colonial. E os móveis aqui são tudo antigos. Por exemplo, o celular agora, nesse momento, ele está apoiado em um piano, um mistake, que é um piano americano, do ano de 1920. Ou seja, esse piano tem 100 anos, vai fazer 101. Eu estava aqui com a partitura, aqui eu mandei fazer, porque eu procurei na internet e não tinha. O tema é Dona Beja escrita em partitura para ser tocado. daí eu pedi para um amigo meu ver se ele conseguia arrumar alguma pessoa que fizesse isso. E a pessoa conseguiu fazer, mas conseguiu fazer agora, praticamente, e eu ia tocar no piano o tema de Dona Beja. Mas aí, eu não me preparei, digamos assim, porque eu não sou pianista, eu não sou formado em piano, eu sei tocar, sei as notas, mas eu costumo estudar uma partitura, porque eu sei também, não é só você ler a partitura, é você interpretar, é você colocar aquele sentimento ali na música. E eu não fiz isso, eu não me preparei. Como eu falei para você, a pessoa que estava me assessorando foi visitar os avós, e aí eu fiquei sozinho. Então, não teve como eu ter tempo de estudar essa partitura para tocar, mas eu queria finalizar essa live tocando, justamente, essa parte. inclusive, eu estava até pegando aí uma carona que você falou, realmente eu gostaria de fazer esse apelo, que as pessoas começassem a apostar, se interessar mais, pelo, vamos fazer perguntas, vamos postar de onde é isso, de onde é aquilo. Por exemplo, eu sinto muita falta da questão cenográfica, não temos material suficiente, porque assim, eu queria montar, eu queria montar a minha casa igual o palacete de beija, mas para isso eu preciso saber como ele era a cenografia dele, entendeu? E a gente não tem isso, acho que não se sabe nem quem foi, meu Deus, o cenógrafo, e a gente não tem fotos do interior do ambiente, dos ambientes, dos estúdios, a gente não tem foto, então, por favor, quem tiver alguma coisa, alguma foto da sala, do quarto, o meu quarto, não é esse que eu estou falando agora, é outro, porque tem o palacete e tem o anexo ao palacete. Então, o anexo ao palacete tem um quarto bem parecido com o da beija, que só está falando do colidocel, que cai em cima da cama, então, aquilo ali eu ainda estou correndo em busca, porque aqui em Natal as coisas são muito difíceis. Infelizmente, eu moro numa cidade muito bonita, com praias lindas, e um clima caloroso, aqui é muito quente, mas carece de coisas, de material, às vezes você quer fazer determinada coisa, quer uma coisa diferente, você não consegue. mas aí eu pego carona nessa sua fala, vamos movimentar o canal, manda pergunta, manda isso, manda aquilo, entendeu? E aí a gente vai... E outra coisa, quando eu for a Araxá, eu quero também fazer uma, se puder, eu vou postar aí, viu, umas fotos lá de Araxá, eu lá em Araxá, e vou tomar banho na foto da jumenta, se puder, e vou tomar nu. Eu vou pagar pra ver, eu quero essas fotos, eu posso estar aqui, eu quero nem saber, eu coloco uma tarja lá, e você mora. Uma tarja eu já coloco. Tá bom. Que ótimo. Você recebeu uma pergunta, que é a seguinte, do Luiz Arahipi, acho que é assim que fala, porque tá tudo junto. Você sabe onde foi parar os figurinos da novela Dona Beija? Pergunta difícil, hein? É, pergunta difícil. Não, eu até gostaria de saber, parece, parece que um dos figurinos está no museu Dona Beija, lá em Araxá. Parece que fizemos a doação lá, tem um manequim lá, vestido como Dona Beija, e parece que foi a novela que doou pra o museu. Eu ainda não fui a Araxá, porque faz mais de quatro anos que o museu está fechado, e eu só quero ir quando ele estiver aberto, justamente pra poder entrar, pra tirar fotos, e tudo mais. Certo. Inclusive, também, desculpa, pode continuar, perdão. Inclusive, eu também vou fazer outro apelo, quem tiver alguma foto, em HD, em boa qualidade, porque, assim, eu estou fazendo uma galeria, lá no Amexo, ao Palacete, de personagens históricos, e Dona Beija não foge a isso. Então, eu preciso, como é na medida 90 por 60, 90 centímetros de altura por 60 de largura, então, tem que ser uma boa imagem, pra que seja ampliada, e vire um quadro. E aí, eu coloco a moldura, e coloco lá na galeria. Esse daqui, eu não posso levar pra lá, porque só tem esse, autografado. E eu queria, diferente. Essa aqui, ela está com o cabelo trançado, com a trança caindo, e eu queria, ela com a trança, né, ela com o cabelo, realmente, aquele penteado. Então, se alguém tiver, alguma imagem em HD, por favor, compartilha aí, na página, da, 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 fã de novela, Dona Beija, que eu vou lá, e copio, e mando, e agradeço, desde já. Vou estender esse apelo aqui, pra Adisso, que talvez ele tenha, ele é um grande fã, da, 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 da Dona Beija também, talvez ele tenha alguma coisa disso, se você está assistindo essa live, se você está aqui, ó, está vendo já uma cutucadinha, vamos digitalizar o seu material, e compartilhar com a gente, que ele tem muita coisa. Mas, Léo, é, é o seguinte, caminhando, quase para o final da nossa live, eu gostaria de saber de você, sobre o final da Dona Beija, o final em si, né, da novela, não só da Dona Beija, mas o final dos personagens. Teve algum final, que te surpreendeu, você achou que o final dos personagens, foi, coerente, ou não? Olha, o, o, o final, que eu, que eu lembro, me, que não me sai da memória, né, é, ela pedindo, né, para a filha cortar os cabelos, eu acredito que esse, se o Brasil valorizasse, se as pessoas valorizassem, né, essa coisa, os cabelos deveriam estar no museu, Dona Beija, porque, eu guardo meus cabelos, quando eu passei no vestibular, que raspei, eu guardo meus cabelos até hoje. então, é, o final, o final foi um assim, o final, o final triste, né, eu não vou dizer que foi aquele final, né, mas foi um final, sim, triste, porque é um final que ela deixa, Araxá, ela vai em busca de outro sonho, né, ali ela já é uma outra pessoa, ela já está amadurecida, certo, e ela vai embora, ela tipo, abandona aquilo ali, aquela cidade, então, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu deixei, eu deixo para trás, eu vou seguir agora uma nova vida, e é isso que a gente, ali também é uma lição, para a gente também, e às vezes a gente, o ser humano é assim, então, a gente está, está, tentando fazer aquilo, entendeu, de repente, não quer mais, abusa, não dá certo, parte para outra, entendeu, e quem sabe, você acerta dessa vez, então, ela deixou a vida, em Araxá, a vida que ela levava, e foi ser garimpeira, e ainda ganhou, ainda muito dinheiro com isso, com garimpe, né, mas o final em si, da novela, eu achei um final, um final triste, com relação aos, aos demais personagens, eu acredito sim, teve um final, um final coerente, né, os dois, o padre Aranha, com o, o, o boticário, né, o Fortunato, que viviam brigando, eles, eles continuam brigando, não é, e uma coisa, eu acho, uma coisa que eu acho, interessante, eu perdi essa parte da novela, eu queria saber, em que parte da novela, é que as mulheres, que antes, acusavam beija, né, agora, ficavam amigas delas, que é o caso de Dona Augusta, e o caso da, eu acho que a Dona Emerenciana, né, que era, era, da, a esposa de seu botelho, né, era a Idalina, Idalina, pronto, que é a Monada Lassi, né, que faz a Idalina, então, é, elas se tornam, não vou dizer assim, amigas de, de, de tomar chá, aquela coisa toda, mas, parece que aquele ódio, é, é, foi embora, agora, não me recordo, de que parte da novela, é, 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 que esse ódio, foi, foi embora, né, mas, assim, eu achei, que o final, para cada núcleo, de cada personagem, foi sim, coerente, né, a não ser a família do, do Sampaio, porque ali, é, os filhos, né, aquele filho, tem aquela parte, que é uma cena muito forte, que o, o, o filho de, de Antônio Sampaio, né, quer atirar em beija, porque ela está lá no túmulo, né, do, do, do Antônio, e, ela pede, a, a, o pesado dela é tanto, a gente nota que ela, está tão passada com aquela situação, que ela pede, né, para, para ele atirar nela, e aí, a Aninha chega no momento, e diz para ele não fazer isso, e ela diz uma coisa também, muito pesada, que diz que ela, beija uma pessoa digna de pena, né, que deixa aquela mulher, que ela é uma pessoa, é, é, que é digna de pena, né, e eu pensei muito, muito interessante essa questão da Aninha, a Aninha é uma das personagens também, que eu admiro, viu, mas, assim, às vezes me causava, como você falou, ela era muito subserviente, aos Sampaios, e a Antônio, mas era porque ela amava, mas quando a gente ama, não é que a gente seja subserviente, mas a gente, a gente gosta de cuidar, e uma das coisas que, é, me chamou bastante atenção, é que, a Aninha nunca disse isso para a beija, mas eu sinto, e ela perdoou beija, pelo ocorrido, perdoou por ela, várias vezes o Antônio estar, ter estado com ela, né, ter deixado ela sozinha, então ela sabia de tudo, e mesmo assim, ela lavava a vida dela, normal, então eu acho muito interessante, interessante isso, e a Bia Seidel, que é uma atriz, que eu também, é, conheço pessoalmente, ela, soube, passar isso muito bem. Verdade, sobre o que você está falando, é, sobre, essa, essa mudança, né, da Idalina e da Augusta, né, para o lado da beija, na verdade, essa, essa amizade, o Maurício falou, o que que ela aconteceu, relembrando muito bem, quando, o Joaquim, ele casa com a filha da beija, né, que é a Tereza Tomásia, aí, então as famílias começam, a estabelecer uma relação, de amizade, né, acabam, elas acabam chegando mais próximas, elas acabam chegando mais próximas de beija. Agora, para terminar, eu gostaria de falar com você, a respeito de reprise, eu postei aqui, no nosso Instagram, na nossa página, reprise não, perdão, é, o remake feito pelo, pela Colômbia, da Dona Beija, não sei se você chegou a ver essas postagens, de comparações, de cena, é, que é um pouquinho diferente, né, a história foi mudada em alguns pontos aí, você acha que Dona Beija cabe uma reprise, ou não, simplesmente, é, é, somente, uma reprise, perdão, Dona Beija cabe um remake, ou somente uma reprise, já é o que nós precisamos? eu acho, eu acho, na minha opinião, Dona Beija merece um filme, sabe, é, eu não tive a oportunidade de, de ver, muito sobre essa, esse remake, mas eu já vou logo dizendo, nada contra remakes, mas, eu, remake não presta, eu acho que não presta, porque fizeram o remake do He-Man, eu odiei, fizeram o remake da She-Ra, eu odiei, fizeram o remake do St. Louis, eu odiei, e não fizeram o remake da Dona Beija, mas eu também vou odiar, né, porque tem toda, é, tem toda uma questão de época, gente, né, você pode fazer um remake, pode, você tem uma liberdade, digamos assim, poética, literária, pra você fazer, tudo bem, mas aí parece que esse, esse remake feito na, na Colômbia, parece que ele foge, parece que ele se passa nos dias atuais, eu não sei, entendeu, e parece que não é nem Dona, Dona, Dona Beija, é Dona, Dona Bella, uma coisa assim, né, então eu não cheguei nem a ver, porque, não, não vou nem assistir, o que eu acho que deveria, ter o cinema investir, já, eu já ouvi falar alguma coisa na internet, que iria sair um filme, a respeito da Dona Beija, mas eu acho que isso só ficou no papel, né, e, deveria sim, sair um filme sobre Dona Beija, né, tem um filme sobre Cinha Moça, tem uma novela de Cinha Moça, tem uma novela de Cinha Moça, né, tem um remake da Globo, Cinha Moça, né, que, a meu ver, foi, um remake até, né, mas, o que eu acho que Dona Beija mereceria, é um filme, e depois, um reprise, e eu aconselho, a quem quiser saber mais sobre a história, dessa fantástica personagem, dessa fantástica, maravilhosa figura, histórica, eu recomendo, leiam a obra de Agripa Vasconcelos, A Vida em Flor do Dona Beija, é uma viagem ao passado, é uma viagem a Minas Gerais, né, e você conhece tudo, ali tem nos mínimos detalhes. Inclusive, eu quero até agradecer que, a equipe do Agripa Vasconcelos, entrou aqui durante a live, no inicinho da live, eles entraram aqui, e estavam acompanhando você, falando também. Léo, muito obrigado por essa live, foi muito bom estar com você, brincar com você, como diz a Churuxa, foi uma ótima live, eu me diverti muito, essa história realmente é muito interessante, e você é uma prova de que a arte, ela é muito mais do que uma imagem, é muito mais do que palavras, né, quando a arte toca a gente, nos faz realmente dar valor à vida, ver o que realmente, o que é viver, né, a arte está aí para abrir os nossos olhos, sobre essa passagem nossa, tão curta, por esse local chamado Terra, e a gente começar a valorizar, aquilo que muitas vezes, a gente não consegue compreender, ou ver da maneira como deveria ser visto. Eu vou deixar esses minutos finais, se você quiser divulgar algum projeto seu, ou até mesmo a sua página, o tempo é seu. Tá bom, então, eu só tenho que agradecer, né, por esse convite, né, eu ter esse momento para compartilhar essas experiências, a minha história, de falar, porque Dona Beija, a novela, e a personagem também é especial para mim, e somente isso, eu tenho que agradecer. quem quiser ver algumas fotos, acredito, da minha casa, que é o Palaceto, Dona Beija, e tudo mais, é só ir lá no meu Instagram, certo, e fica a critério, quem quiser me seguir, né, pode me seguir. quem quiser mandar mensagens, perguntas, tudo mais, pode enviar, responderei a todas. Você poderia falar novamente qual que é o seu arroba, para que as pessoas possam pesquisar no Instagram? É bem fácil, né, arroba lord, berline Leonardo, berline Ziegfried, né, você colocando arroba lord, underline Leonardo, você já acha, né, eu vou estar lá com minha roupa, mediasal, de príncipe, então, você já pode pesquisar, e me acham lá. Ótimo, muito obrigado mais uma vez, eu te desejo um ótimo final de noite, nesse domingo, e a nossa página está aqui, se precisar divulgar algum projeto, é só entrar em contato comigo através do direct, muito obrigado. De nada, eu que agradeço mais uma vez, paz e luz para todos. Obrigado, amém, assim seja.